Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos pegar aqui ó, da direita pra esquerda, pra gente ir patiando, de cima pra baixo. Onde tem um bebedor aqui, vai lá na Casa Laranja que eu vou dar um cover. Eu vi um cara, tô vendo um cara, naquela casa ali na minha frente ó, na minha frente ali, ele subiu, passou na porta, tá na porta ali, tá de mozinho. Calma, ele subiu, calma. Dá a volta pela frente. Ok. Tá andando aqui dentro, que eu tô vendo. Eu invadi. Não tô vendo ninguém aqui, cara. Aqui tá limpo. Se afaste mais da casa, pode ser algum tipo de burro. Se afaste que ele não tá aqui dentro não. Acabei de ver, cara. Sou eu hein, que tô aqui. Tô aqui fora, no cantinho da Casa Vermelha. Ele tinha subindo, não tinha? Eu vi o cara aqui embaixo. Calma que a gente vai pegar ele. Já tava com o amorzinho. Acho que ele deslogou, cara. Não devia ter tirado. Não dava, ia varar a porta, mas não ia pegar nele. Eu pide pela janela. Se tivesse com um sniper e um scope, ainda dava pra apanhar. Ele viu a gente deslogou. Com certeza. Eu tenho visão de tudo. Onde é que você tá? Servidor Lacradão. Tô no mesmo lugar, do outro lado da rua. Você é onde? Nós oficina aberta. Vamos avançar? Vamos avançar aqui, ó. Eu não perdi. Tô aqui na frente, cara. Na... Onde a gente tava indo. Desceu a rua? Lembra o padrão que a gente tava indo? Ser a direita ou a esquerda? Tô ligado. Mas aí, se detorou... Tô seguindo esse mesmo padrão ainda aqui. Tô de frente agora pra casa laranja. Tô seguindo o padrão. A casa laranja aqui embaixo tá fechada. Pelo menos no lado de uma porta. A gente vai ter que subir pra caçar esse cara, velho. Cadê você? Tô no lugar. Tô voltando pro bebedouro agora. Cara, eu tava descendo a rua toda no padrão, cara. É, eu dei de frente... No final da rua eu dei de frente com o portão, cara. Na parte da linha do trem. É isso que eu tava indo. Tô chegando no bebedouro. Tô chegando no bebedouro. E aí, aqui embaixo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.